Lágrimas caem, fica difícil até de falar Procuro no baile você não tá Mano tá difícil de aceitar, que o fim nem partiu Cheguei na CP, e dei um forte abraço no macarrão Infelizmente perdemos nosso irmão Lá se vai o nosso neuroticão, sem se despedir Ficou na terra, um sentimento que é foda, difícil de explicar Por isso valoriza antes disso acabar Só quem gostava do Finin, Dedim pro ar Que saudade do FGN, tá ligado? Ai cria, ai cria, Dedim podo nessa porra Mó saudade do Finin, tá ligado? Tô tristão daqui da terra, saudades de Tumanim J2 CPGB, chora em luto do Finin Neurótico de guerra e luta desde Menin Vai ser brabão de nascer bandido Igual ao Finin, se eu fecho os olhos, minha mente desenha você Tapa os ouvidos, mas consigo escutar sua voz Só de pensar que nunca mais eu vou te ver Lágrimas cai, fica difícil até de falar Procuro no baile e você não tá Mano, tá difícil de aceitar Que o Finin partiu, cheguei na CP E dei um forte abraço no macarrão Infelizmente perdemos nosso irmão Mas se vai o nosso neuroticão Sem se despedir Um sentimento que é foda, difícil de explicar Por isso valoriza antes disso acabar Só quem gostava do Finin, dedinho pro ar Que saudade do FGN, tá ligado? Ai cria, ai cria Dedinho podo nessa porra Mó saudade do Finin, tá ligado? Tô tristão daqui da terra, saudades de Tumanim J2CPGB, chora em luto do Finin Neurótico de guerra e luta desde Menosim Vai ser brabo de nascer bandido igual ao Finin Tô tristão daqui da terra, saudades de Tumanim J2CPGB, chora em luto do Finin Neurótico de guerra e luta desde Menosim Vai ser brabo de nascer bandido igual ao Finin Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você Tapa os ouvidos, mas consigo escutar sua voz Só de pensar que nunca mais eu vou te ver Dó, dó, dó